Dê uma olhada doutora, eu estou assim há quase 50 anos e não envelheci um dia, eu me tornei o que muitos homens sonham, um imortal, e no entanto não há um dia, uma hora, um minuto em que eu não pense na morte, é minha obsessão. Mesmo agora. E se eu pudesse te dar uma vida, uma vida normal? Victor, uma mente incrível como a sua merece um corpo. A doutora Lake e eu tomamos todas as precauções, Victor. Posso assegurar que... Poupe seu fôlego. Nem tenho medo, nem sou capaz de me sentir confortado com palavras banais. Lembre-se de que pode haver algum desconforto momentâneo. Bem-vindo ao Mundo dos Vivos. Acho que não deveria. Vamos ver o que ele pode fazer. Frio. Parece frio.